Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer um vídeo super gostoso, que eu amo. Gente, eu sou apaixonada por decoração, por coisinhas de casa, por arrumar mesa. Então o tema do vídeo de hoje é mesa posta. Já queria aproveitar e te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever para você acompanhar os próximos vídeos que virão e de ativar também as notificações. O YouTube não tem enviado notificação quando a gente publica vídeo e aí você corre o risco de perder muita coisa boa. Ah, não esquece de me acompanhar também lá nas redes sociais, que você me acompanha também em tempo real e é uma forma de você também saber que tem vídeo novo aqui no canal. Hoje eu preparei uma mesa super gostosa para receber uma amiga muito querida e para passar aquela tarde super agradável. Quem é que não gosta de chegar na casa assim de uma pessoa amiga e der de cara com uma mesa assim super caprichada? Não tem muito luxo, não tem grandes coisas, mas é uma coisa simples que é feita com muito amor e eu tenho certeza que a pessoa que você está recebendo vai sentir logo de cara o carinho e o amor que você tem por ela. Então vamos lá, confere aí como eu organizei, com as coisinhas que eu tinha em casa, reinventando algumas coisas, aproveitando outras. Confere aí a mesa que eu preparei para que você se inspire também e faça na sua casa. Música 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 Esse foi o resultado final então aí da minha mesa. Música Simples, mas feita com muito carinho. Aqui eu fiz esse suplá, foi uma encomenda que eu fiz e eu acabei gostando tanto da cor e acabei fazendo para mim também. Esse porta guardanapo de flor está lindíssimo, eu mesma fiz. Sabe aquele rolo do papel toalha que sobra? Então eu aproveitei e encapei com a mesma linha do suplá e coloquei com cola quente essa flor, achei que ficou muito bonito. Esse porta copos, lindíssimo, eu fiz para as minhas queridas que foram lá no encontrinho que eu realizei em julho. É tão bom saber que vocês têm alguma coisinha minha aí na casa de vocês. E aqui, olha, eu acho super funcional esse prato giratório. Aí eu coloquei um enfeitezinho, coloquei uma porta cápsula que também fui eu que fiz. Aí a pessoa pode escolher, né? Se ela quer tomar cappuccino, café ou chá. Coloquei esse vasinho também que eu fiz, gente, super lindo. Tem um vídeo aqui mostrando tudo isso para vocês. E esse porta biscoito super lindo de cupcake, eu acho um charme. E aí o que você vai oferecer para a sua visita é ao seu gosto, né? Bolo, um biscoito, enfim. Essa máquina de três corações, ela é a minha queridinha. Eu tenho resenha dela aqui no canal também. E aí eu tenho várias opções para oferecer para a minha visita. O chá, cappuccino, chocolate. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado aí da minha dica. Não deixem de fazer aí na casa de vocês. Se vocês fizerem alguma coisa que você tenha se inspirado aqui no canal e que você queira publicar, publica lá. Não esquece de me marcar no Facebook, no Instagram. Coloca a hashtag lá, Diário da Val. Eu vou amar ver as coisinhas que vocês fazem, porque é tão gostoso, né, a gente se inspirar. E eu agradeço muito o carinho de todos vocês que estão aqui no canal. Se você gostou, não deixem de avaliar aí o vídeo clicando no gostei e também de compartilhar com seus amigos. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!